Graça e paz, meus queridos! Estamos aí, nesse momento, reabastecendo a nossa voadeira para mais uma ação agora na comunidade do Maracujá. Macará! E como vocês sabem, a sociedade bíblica do Brasil sozinha não teria condições de realizar o que tem realizado durante esses 59 anos que vamos realizar este ano de trabalho, de programa, de assistência a essas comunidades ribeirinhas. E hoje, aqui do meu lado, que é esse parceiro novo, chegando agora, Joab, que é o responsável pela instituição social Dia Feliz, que juntamente com o SBB vai proporcionar, né? Você já sabe, né? Mas eu vou mostrar aqui para a gente. Olha aí, as cestas básicas. Então, Dia Feliz e toda a sua equipe aqui atrás, não sei se dá para ver aqui atrás a equipe, nosso comandante, a nossa coordenadora. E aí, hoje nós vamos ter entrega de cesta básica. Hoje nós vamos ter ainda, voltado para a pandemia, para a prevenção, a entrega de máscaras, aqueles que precisam de máscaras. Vamos trabalhar com esse material, um pedido de socorro. Então, você que está em um relacionamento abusivo, na questão da violência doméstica, nós vamos levar esse material trabalhando a questão do conforto e da esperança através das Sagradas Escrituras. Joab, com poucas palavras, o que representa esta ação? Pastor, graças e paz a todo mundo. Na verdade, estamos gratos a Deus. Eu sempre digo que cada dia Deus nos dá uma oportunidade de servir. Nós viemos ao mundo para servir ao próximo, com amor, com dedicação. Eu digo sempre que solidariedade não é você dar o resto, e se o melhor de você. E se aquilo que você quer para você, você querer para o seu próprio. Então, estamos muito gratos a Deus, principalmente por estar com a SBB, que já tem esse trabalho há muitos anos, que há mais de 50 anos aí na estrada, e estão fazendo esse Fazer o Bem e se olhar a quem. Então, gratidão a Deus por essa parceria. SBB, conte com o dia feliz sempre. Estamos muito gratos de estar nessa manhã, nesse novo desafio, em abençoar vidas, em servir vidas, fazer o que Cristo nos ensinou, que é servir e amar o próximo. E esse nosso Deus, ele é bom, né? Muito bom. Que dia maravilhoso é esse? Sol aí, né? Benção do Senhor. Jó, amigo, convoca aquelas pessoas que têm esse coração solidário, que querem ajudar o próximo. Convoca para estar junto conosco aí, Joás. Eu quero convidar vocês, que seja uma vez no meio, dia feliz SBB, vamos estar juntos. Então, entra nas redes sociais do SBB, entra nas redes sociais do Projeto Dia Feliz, arroba o Projeto Dia Feliz, faça a sua doação. Eu não posso doar uma cesta, doe um real, dez reais, cinco reais, o valor que Deus colocar no teu coração. Vamos, na próxima ação, tentar trazer cem, duzentas cestas, porque famílias estão precisando de nós. Se aonde moramos hoje está difícil, você imagina na área ribeirinha, que precisa muito do nosso sopor. Então, vamos fazer o bem-se olhar aqui aí. Melhor fazer parte dessa família que cresce, melhor fazer ser parceira do SBB, parceira do Dia Feliz, e faça a sua doação, porque com certeza chegará a família ribeirinhas que realmente precisam desse ato de algum caso. Quer saber mais? Entre em contato conosco e junte-se a nós nessa semeadura, dessa palavra, e aonde ela chega, ela transforma a vida. Que Deus te abençoe.